Música Olá, o Jornal da FSM está no ar. Na edição de hoje você vai conferir. 1º de abril é conhecido como o dia da mentira justamente. Hoje vale lembrar que a honestidade ainda vive o nosso cotidiano. O aumento da frota e veículos em Santa Maria provoca mudanças no trânsito para a UFSM. Os cursos tecnólogos são a nova opção de formação em curso superior. Saiba mais sobre esta modalidade. E ainda, oportunizar no UFSM e a previsão do tempo. Os 50 anos do golpe militar 64 ganha repercussão em Santa Maria. Acontece hoje a marcha pela memória, verdade e justiça. A concentração da passeata está marcada para as 4 horas da tarde na Praça Aldanha Marinho. Além de lembrar a data marcada, a marcha também reivindica a não criminalização dos movimentos sociais, a revisão da lei da amnistia, a abertura dos arquivos da ditadura civil militar. Então hoje, às 4 horas da tarde, na Praça Aldanha Marinho, marcha pela memória, verdade e justiça. E amanhã, às 4 e meia da tarde, mais um evento de mobilização social. O DCE, Diretório Central dos Estudantes, UFSM, organiza a Assembleia Geral dos Estudantes. A reunião ocorre no auditório do Prédio 18, no campus universitário. As pautas previstas são transporte público em Santa Maria e informe sobre a boate do DCE. Todos os acadêmicos da UFSM estão convidados a construir este debate. Desde 2009, a UFSM oferece modalidades de cursos tecnólogos considerados como graduação de nível superior. Esses cursos têm formação voltada às necessidades do mercado de trabalho. Saiba mais na entrevista com a Ironita Anual, diretora do Ensino do Colégio Politécnico. Olá, Jair. Bom dia. Bom, enquanto os cursos de licenciatura e bacharelado são tradicionais no universo acadêmico, a gente pode observar que vem surgindo aí os cursos tecnológicos que cada vez mais estão tomando conta do mercado. Para falar um pouco sobre esses cursos, eu estou aqui com a professora Ironita Cantarelli Noal, que é diretora do Departamento de Ensino aqui do Politécnico. Muito bom dia, professora. Bom dia. Professora, primeiramente, é bom destacar para as pessoas que estão em casa a diferença de um curso técnico para um curso tecnológico. Sim. Tem diferença, em primeiro lugar, no tempo de duração. Um curso superior de tecnologia ou tecnológico, ele tem duração em média de três anos. Dessa forma, permite que o profissional ingresse mais cedo no mercado de trabalho. E também a diferença é que ele enfoca mais uma área específica de conhecimento, permitindo, dessa forma, que o profissional tenha acesso mais rápido no mercado de trabalho. Esses cursos tecnológicos, geralmente, tem quanto tempo? Os nossos têm sete semestres. Três anos, mas um semestre de estágio. O Politécnico aqui oferece, então, quantos cursos tecnológicos? O Politécnico está oferecendo três cursos superiores de tecnologia, ou tecnólogo, como a gente chama, que é sistemas para internet, gestão de cooperativas e geoprocessamento. O Colégio Politécnico, então, oferece essas várias opções para os estudantes. E a gente pode dizer que esses cursos, eles podem complementar, sim, a universidade, né? Sim, esses cursos complementam a universidade, também é preciso que se diga que é uma modalidade de curso de graduação. Então, eles vão obter o diploma da mesma forma com os cursos de graduação, de bacharelado, né? Como todos os que têm aqui, né? Dá para seguir a carreira acadêmica tranquilamente. Sim, dá para seguir a carreira acadêmica. Eles podem complementar com o curso de especialização, mestrado, doutorado. Até isso, é previsto na LDB, se não me engano, a Lei 93-94, de 1996, que garante esse acesso ao complemento de estudos. Então, professora, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da UFSM. Muito obrigada a vocês. Voltamos ao estúdio, Jair Alain. Vamos agora para o rápido intervalo. Na volta falaremos sobre o 1º de abril, conhecido como o Dia da Mentira. Música 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 Música